é só esse pedaço aqui que não tem muita ordem no trânsito é só esse aqui o resto é organizado é 31 milho mas não sei quem, como é que é a máxima? quem sorte é a pro E.T. Santos Dumont morou isso aqui é o que? um cassino? isso aqui é um restaurante nossa que chique loja? ah loja, tipo um shopping né? é isso aqui é normal não, isso aqui é um restaurante, tudo desloja, boutique não, não tem uma deção e vim aqui pra fazer um shopping gastar, tem que pedir pressão no bolso é né? minha irmã nossa, ela ficou louca quando veio aqui ah, um boi só mal tá moda né? é